Fala galera, aqui é o Panetone de volta com Dragon Ball Z Dokkan Battle E no vídeo de hoje nós vamos falar de estratégias pra você se dar bem no evento Extreme Z Battle Super Saiyan Trunks Future É um título gigante mesmo, mas eu vou ajudar vocês aqui nesse vídeo a se preparar pra esse evento, a montar um time ideal E também vamos falar um pouquinho sobre esse novo personagem, tá legal? Mas ó, o importante que eu quero falar aqui e acho que é o que eu gosto de trazer nos meus vídeos é o seguinte galera Eu não sei qual time você tem, eu não sei qual que é a sua coleção no Dragon Ball E eu também não sei quando você tá assistindo esse vídeo Porque você pode realmente tá assistindo aí quando esse vídeo saiu em junho de 2020 Ou pode ser que você esteja vendo aí no ano seguinte, daqui dois anos, porque esses eventos eles voltam sempre, né? Então eu quero manter esse vídeo sempre ideal pra quem precisa enfrentar esse Easy A Então ao invés de falar o time que você tem que montar, eu vou te ajudar a entender qual que é a melhor forma de você olhar pra sua coleção de personagens E identificar o time ideal pra você, tá legal? Porque essa é uma das partes legais do Dokkan Então em vez de falar exatamente o que você tem que fazer, acho legal você também fazer as suas próprias misturas de personagens Fazer os testes e acho que isso é um pouco da diversão que o Dokkan traz, tá legal? Então vamos fazer o seguinte, se alguma das informações que eu falar nesse vídeo aqui for relevante pra você, te ajudar de alguma forma Mesmo que só um pouquinho, deixa o like nesse vídeo galera É muito importante que você apoie o canal e quando você dá joinha, aquele joinha gostoso Eu sei que vocês gostam do vídeo e eu sei que vocês gostam do conteúdo de Dragon Ball aqui no canal E eu vou continuar trazendo, tá legal? Então vamos falar primeiro sobre o evento, pessoal Eu vou mudar aqui da tela, eu vou sair do meu jogo e eu vou aqui para a web Novamente, eu sempre trago nos meus vídeos de Dragon Ball o Wikia, a página de Wikipedia do Dragon Ball Se você não sabe nada sobre ela, eu fiz um vídeo específico ensinando você a montar o time ideal Então clica aí no card em cima se você não conhece e depois volta pra esse vídeo, tá bom? Então pessoal, esse aqui é o evento Obviamente é um evento em que você vai enfrentar as duas transformações diferentes desse Trunks E esse Trunks, obviamente, ele é do tipo roxo, né? Do tipo Intelligence Então, de bate e pronto você sabe que você provavelmente vai ter que montar um time amarelo, um time physical Pra enfrentar, porque amarelo é bom contra roxo no Dragon Ball, tá legal? Mas não só isso, todos os eventos de Easy A, é muito importante você ler a descrição Porque sempre existe uma categoria de personagem que ela simplesmente dá mais dano e leva menos dano nesse evento, tá legal? E é essa categoria que meio que vai nortear a montagem de time que você vai fazer nesse evento, tá legal? Então, no caso do evento do Trunks, a gente tá falando da categoria Exploding Rage Se você tá assistindo esse vídeo assim, quando ele saiu Infelizmente, essa categoria Exploding Rage, ela não tem uma variedade muito grande de personagens, tá legal? Eu já coloquei aqui na tela os personagens nesse momento que estão nessa categoria Exploding Rage Se você comparar ela com outras categorias, você vai ver que essa aqui tem pouca opção Então, isso significa que é difícil montar um time Porque você tem que ter personagens específicos pra montar esse time, tá legal? Então, por exemplo, eu quero um líder Só tem um líder nessa categoria, que é o Beerus O Beerus é um personagem legal, ele saiu recentemente no jogo, na versão global E ele é um líder de duas categorias, né? Incluindo Exploding Rage, ele dá 170% de ataque e defesa Mas, você que tá assistindo, eu imagino que você provavelmente não tem esse Beerus, cara Se você é como eu, você não fez o summon do evento dele Você não tem esse cara Então, como é que você pode enfrentar esse evento, ganhar das 30 batalhas Sem ter ele como seu líder, tá? Então, agora eu vou ensinar um pouco vocês o macete Pra você conseguir se dar bem nesses eventos Então, toda vez que tiver um evento desse, incluindo o do Trunks Você vai na página da categoria, que é a que a gente tá E você começa a olhar os personagens que estão aqui na tela E você começa a comparar com a coleção que você tem no jogo Então, você começa a ver aqui, ok Dessa lista aqui, quais personagens eu tenho E lembrando, galera Como você vai enfrentar um personagem roxo Você precisa de personagens amarelos Então, dá prioridade, primeiro Pra essa linha aqui, amarela, aqui embaixo Tá legal? Olha se você tem alguns desses personagens aqui Tá legal? No meu caso, eu tenho, por exemplo, esse Easy A Freeza Eu tenho esse Broly aqui Tenho também essa personagem Tenho o Bardock, né? Esse aqui é o Bardock Super Saiyan Então, você começa olhando o tipo que você tá procurando E compara com a lista dos personagens que você tem Por que que isso é importante, gente? Porque quando você bate o olho aqui Você começa a identificar, por exemplo, que Esse cara aqui, o Broly Que eu vou mostrar aqui agora pra vocês Ele também é um líder de categoria Ele é líder de Movie Bosses e Full Power Então, o que acontece? Você não precisa, necessariamente, pra se dar bem Nesse evento de Easy A Você não precisa que o time inteiro Seja daquela categoria Exploding Raid Você pode ter dois ou três Que vão ser os caras principais Que vão dar muito dano no adversário Mas você pode compor o time também Com personagens de suporte Que vão trocar a cor de orb Que vão dar um bônus de ataque ou defesa Pra esses personagens Ou mesmo personagens de tanque, cara Que acumulam defesa E podem ser usados como bode expiatório Pra levar o dano Quando o Trunks estiver atacando Várias e várias vezes Num único turno, tá legal? Então, de volta A gente olha aqui no Exploding Raid Você vê a categoria amarela E depois disso, você também começa a olhar Quais líderes de outras categorias Estão nessa categoria Um outro cara é o Zamasu, por exemplo O Zamasu, ele é líder da categoria Realm of Gods E também Extreme Class Por ele ser líder de Extreme Class Você já pode montar aí muitos personagens E apesar dele ser amarelo Talvez ele não seja o cara principal Que vai dar dano Mas você pode compor no time dele Personagens Realm of Gods Que podem sim dar bastante dano Tá? Então você vai no Realm of Gods E vê Ah, legal Eu tenho alguns personagens amarelos aqui Tá? Eu tenho, por exemplo, esse Goku Black Que é muito bom Eu tenho, por exemplo, o Easy A Do Super Saiyan Blue Vegito Que esse cara tá incrível Você pode usar ele na batalha também Mas é claro Quando você olha, por exemplo No Vegito Você vai ver que ele não tem A categoria Exploding Rage Então ele não vai causar Tanto dano Porém Por ele ser amarelo Ele já vai mitigar Algumas coisas Tá legal? Então é muito importante Você começar por aí E aí você começa a montar o time Então no meu caso Por exemplo Quando eu olho essa lista Eu vejo aqui, pô Dos amarelos aqui O melhor que eu tenho É com certeza o Broly E ele é o líder Das categorias como eu já mostrei Movie Bosses E Full Power E é aí que eu vou montar o time É em cima disso que eu vou montar o time E eu vou mostrar pra vocês O time que eu montei Tá? Pra esse evento Então esse é o time Eu não tenho o Beerus Tá? Assim como provavelmente Muitos de vocês Eu não tenho o Beerus Então eu tenho aqui O meu Broly Junto com ele Eu tenho o Freeza Que também faz parte Da categoria Exploring Rage E os outros Você pode ver Que já começa Uma mistureba Então Quando você olha Pra esse meu time Você sabe que Os Heavy Hitters Aqueles que vão causar mais dano São o Broly E o Freeza Porém Você quando começa A jogar A missão Você também tem a opção De escolher Um líder Do seu amigo Certo? Então geralmente Quando você for escolher Esse líder do seu amigo Você pode escolher Entre o Beerus Que alguém com certeza vai ter Ou você escolhe O mesmo líder Que você tá escolhendo Então Pra esse meu time aqui A minha melhor opção É que o meu líder de amigo Seja o próprio Broly Por quê? Porque o Broly Como eu já falei Ele é líder de Movie Bosses E Full Power Então esse time aqui Ele é uma combinação De Movie Bosses Com Full Power E aqueles que são Exploding Rage Que é a categoria Desse evento Vão dar mais dano Tá legal? Então por exemplo Eu escolhi esse cara Esse cara aqui Ele tá na categoria Movie Bosses Mas também tá na categoria Exploding Rage Apesar dele ser Do tipo azul Que não é o melhor tipo Contra esse evento Ele é um personagem Que acumula muita defesa Então esse é um personagem Que eu vou usar Pra tancar Os ataques do Trunks Por exemplo Esse cara aqui É amarelo E ele é Movie Bosses Então ele vai Na real Servir bastante De suporte Para esse Freeza Aqui Porque eles tem aí Uma sinergia Muito boa Tá legal? E não só isso Mas ele também Ataca mais de uma vez Por turno Podendo inclusive Ter dois superataques No mesmo turno E ele No superataque dele Ele também diminui A defesa do adversário Então em alguns casos Você pode até usar Essa habilidade Apesar de que Nas fases mais pra frente Do evento Você não pode Não adianta você Diminuir a defesa Aqui não vai adiantar De nada Contra o adversário O Vedita Tá aqui Porque ele faz parte Da categoria Full Power E ele é um cara Que toda vez que ele Dá um superataque Ele aumenta a defesa Então ele vai servir De tanque Nesse time E a Querida Kefla Ela é Uma Orb Changer Ela troca A cor das esferas E então Ela meio que Serve aí De suporte Para que o time todo Tenha Orbs o suficiente Para causar O máximo de dano possível E é isso cara Com esse time Você vai Você vai jogando Você vai se defendendo Quando o Trunks Estiver dando muito ataque E se não der certo Volta Pensa de novo Tenta trocar um personagem Ou outro Essa é a parte Que eu acho muito legal Do Dragon Ball Você tem que realmente Ir testando Trocando Vendo se faz sentido E as vezes realmente Pode ser que Para o seu time atual Esteja muito difícil Então dá um tempo Esse evento volta De tempos em tempos Quando ele voltar Você vai estar com mais personagens E você vai fazendo Novos testes Até você Derrotar as 30 fases Tá legal? Então agora Vamos rapidinho Falar sobre O Trunks Eu vou voltar aqui Para a web Estamos aqui Vamos clicar Nesse Trunks aqui E vamos dar uma olhada Rápida Na evolução Que ele tem Com o Easy A Então antes do Easy A Que é o Z Awakening Ele era um cara Por exemplo Que já dava Dano imenso Que é muito bom Mas A passiva dele Não era muito boa Ele trocava Orbs E ganhava um bônus Só de ataque E não de defesa Quando ele pegava As esferas Roxas De inteligência Além disso Ele tinha aí Como ataque Mais ou menos 11 mil E defesa 6 mil Se você tivesse ele Já maximizado Com todas as cópias Ele chegava até A 14 de ataque E quase 10 mil De defesa Interessante Não era um personagem Tão ruim Mas ele sofria muito Por não ter um bônus De defesa Na passiva E agora Com o Easy A dele Não vamos falar muito Sobre a Leader Skill Porque ela nem é Tão boa assim Mas ele continua Dando ataque imenso Ele também Continua diminuindo A defesa do adversário Mas agora Quando ele dá o Super Ataque Ele também aumenta Por um turno O ataque Dos Super Class Allies Dos aliados Super Do seu time Em 30% Por um turno Então é importante Se você quiser realmente Usufruir dessa habilidade É importante que o Trunks Seja o primeiro A atacar no turno Ele ataca E ele aumenta 30% do ataque Dos próximos caras Que forem atacar É muito importante Também você lembrar disso Tá legal? Ele continua mudando Orb Só que dessa vez Olha só Ele aumenta Ataque e defesa 20% Por cada Key Sphere Obtida E não só mais As Int Spheres Então Ele realmente Cara Pode se tornar Um cara muito poderoso Tanto em ataque Quanto em defesa Além disso Ele também pode Aleatoriamente Trocar Cores de esferas Para Rainbow Key Sphere Quando você tem Um Realm of Gods Um inimigo Realm of Gods Isso aqui Como você sempre precisa Que algo aconteça Você precisa de uma condição Eu nem conto muito Com essa habilidade Mas Você ainda assim Pode contar com ela Caso você esteja Enfrentando aí Algum Evento específico Tá legal? E o ataque dele Pode ser efetivo Contra qualquer tipo Quando você Junta mais de 7 esferas Para esse personagem O que pode muito bem Acontecer Porque ele vai Já trocar Várias cores E vai conseguir Dar o ataque dele Tá bom? Outra coisa Que é legal Vocês verem É a quantidade De categorias As quais ele pertence Então Se você tem times De Iberge Sands Ou Future Saga Ou aquele Esse cara Pode entrar Nesses times Então Ele é muito Maleável Ele é muito Flexível Ele pode Tanto ser um Atacante De primeira linha Para o seu time Ou ele pode Simplesmente servir De suporte Como um cara Que vai rotacionar No seu time Trocando as cores Das esferas O que é sempre Muito bom E por fim Só para vocês verem Como ele realmente Fica forte Lembra que eu falei Que ele tinha 11 de ataque E 6 mil De defesa Não maximizado Ele agora Não maximizado Acaba indo para Quase 14 mil De ataque E 8 mil De defesa Maximizando ele Com todas as cópias Ele pode chegar A quase 17 mil De ataque E 11 mil De defesa Ou seja Vira um personagem Realmente muito bom Por isso que vale Muito a pena Você fazer esse evento E se você quiser Saber mais Como otimizar Esse cara Para o seu time Lembra de novo Vou lembrar aqui Do card aqui de cima Do meu vídeo Que eu fiz De como montar Um bom time No Dokkan Battle Tá legal? Então vai lá Clica e assiste Que com certeza Esse cara Vai ser um Um grande personagem Para o seu time Beleza? Então é isso gente Se esse vídeo Foi útil para você Deixa aquele joinha gostoso Compartilha os vídeos Com os seus amigos E comenta aqui embaixo Pedindo próximos vídeos Do canal Ou fazendo perguntas Específicas Sobre alguma coisa E por fim Eu também estou fazendo Lives No meu canal Da Twitch Eu tenho um canal Da Twitch Que eu faço live streams Eu tenho trazido Vários vídeos diferentes E também pretendo Trazer lives De Dragon Ball Então clica no link Aqui na descrição Vai lá Se inscreve Assim que eu estiver Fazendo live Você recebe a notificação E a gente pode Bater um papo lá Eu posso responder Suas dúvidas Ao vivo Vai ser muito legal Beleza? Nos vemos Até na próxima Valeu! Tchau!